Comutação bibliográfica Comutação bibliográfica trata-se de um serviço cooperativo que visa atender ao usuário quanto a materiais não disponíveis no acervo das bibliotecas do CIB, tais como artigos de periódicos, capítulos de livros, dissertações, teses e anais de congressos. Através do site da PUC Paraná é possível realizar a solicitação destes materiais. Selecione Biblioteca, Acesso ao usuário, Registre seu número de matrícula e senha de empréstimo, Em Solicitações, selecione Comutação bibliográfica, Segue algumas informações sobre este serviço e os valores do mesmo, Para encaminhar a sua solicitação, preencha os dados do formulário e clique em Gravar. Veja o exemplo. Selecionamos a biblioteca para a qual desejamos encaminhar esta solicitação, Registramos o título do artigo O autor O título da revista O ano O volume, se houver O número Página inicial e final deste artigo O e-mail para contato E no campo Observações, alguma informação caso haja necessidade. Clique em Gravar Dados gravados com sucesso Realize o mesmo procedimento de preenchimento do formulário Para solicitar comutação de teses e dissertações Bem como parte do documento As informações serão enviadas para o e-mail indicado no respectivo campo É possível ainda verificar o andamento de sua solicitação através do botão Mostrar Segue abaixo A solicitação encaminhada e a situação da mesma Havendo dúvidas no preenchimento do formulário Clique em Ajuda para maiores esclarecimentos Segue o significado das situações disponíveis E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto